Bom dia, amados e queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui estudando as cartas paulinas, recomeçamos o nosso estudo nesse trimestre, vamos estudar as cartas paulinas e hoje, domingo, 9 de outubro de 2022, nós vamos estudar a segunda lição da carta de paulo aos textos alunicenses, a primeira carta de paulo aos textos alunicenses, vamos dar ênfase aos capítulos 2 e 3, e como vimos, já estudamos na semana passada, começamos a estudar o início, do ministério de paulo, nessa região da macedônia, podemos já começar a aprender e apreender tudo aquilo que a palavra de deus nos ensina, nos exorta, nos orienta para fazer o melhor, então hoje nós vamos estudar o exercício do ministério pastoral, vamos dar uma ênfase no exercício do ministério pastoral, baseado em 1ª textos alunicenses, capítulos 2 e 3. Vamos orar? Pai querido e Pai amado, muito obrigado Senhor por mais essa oportunidade Senhor, de estudarmos a Tua Palavra Senhor, em conjunto com nossos irmãos, ó Pai, esses irmãos que não estão podendo estar fisicamente, Senhor, presencialmente lá na Quarta Igreja, e estamos estudando através desse canal Senhor, que Tu possas orientar, tanto a mim que vou trazer a palavra, orientar os irmãos que vão assistir, que Teu Espírito Santo seja o orientador, o capacitador Senhor, de todas essas nossas empreitadas, ó Pai, de trazer a Tua Palavra à luz do Evangelho. Pai amado, nós glorificamos o Teu nome, porque o Senhor nos dá, Senhor, capacidade para tal. Perdoa as nossas limitações, as nossas imperfeições, e ajuda-nos, ó Pai, a sairmos vencedores no nome santo e divino do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, como eu falei, a gente vai começar a estudar aqui o exercício ministerial de Paulo, o exercício do ministério pastoral de Paulo. Nesses capítulos iniciais nos quais estamos baseando essa reflexão, o apóstolo Paulo apresenta à Igreja de Tessalônica detalhes do seu ministério em meio a lutas, fadigas e vitórias. A fundação da Igreja de Tessalônica ocorreu durante a segunda viagem missionária, como podemos confirmar, lá em Atos 17, de 1 a 9, em meio a fortes lutas e perseguições. Paulo havia sido preso em Corinto, Paulo havia sido libertado e colocado pelos seus amigos para sair daquela cidade, e ele foi em direção ali à Berea, e aí ele foi até chegar em Tessalônica, que é uma região da Macedônia. Então, os Tessalônica souberam que Paulo havia sido preso lá em Filipe, pouco tempo antes de vir à Tessalônica. O medo de encarceramento não impediu Paulo de pregar o Evangelho. Paulo, ele tinha um propósito, Deus tinha dado um propósito a ele, e ele não se esquivou desse propósito. Não importava que ele estivesse detento, que tivesse sido punido, apanhado, não importa, ele estava sempre solícito a fazer, a cumprir aquele que é o propósito de Deus na sua vida. Então, é um exemplo para nós. Se nós temos um propósito, temos uma orientação do Senhor, não devemos nos esquivar dessa orientação, nós devemos cumprir aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. A saída de Paulo em sua comitiva da cidade de Tessalônica foi brusca e forçada em meio a perseguições. Ele começou a pregar lá, foi na sinagoga, frequentou a sinagoga, e foi se juntando pessoas, e ele foi pregando, e ali formou um núcleo de pregação do Evangelho. Mas os judeus, que eram contra, eles começaram a insuflar a população, e começou a perseguir Paulo. E Paulo e Silas tiveram que sair daquela cidade, bruscamente, em meio à perseguição. Mas, mais tarde, ele falou para Timóteo, vai lá, volta lá e vê como é que estão aqueles irmãos que nós estivemos preparando a palavra para eles. Vai lá e fortalece na fé. E aí, quando Timóteo voltou e trouxe para ele as notícias de que eles estavam fortalecidos na fé, então, Paulo resolve escrever essa carta para que eles ficassem mais fortalecidos ainda. Então, Paulo estava aguardando lá em Corinto, e ele ia após passar por Atenas e pregar o Evangelho aos atenienses, ele recebe de novo o Timóteo, e que conta todas as coisas. Então, aí, Paulo resolve escrever essa carta de encorajamento, de orientação aos textos alunicenses. E aí, começa introduzindo, no primeiro textos alunicenses 2, de 1 a 7, Paulo faz uma pequena introdução. Ele inicia esse capítulo da carta, enviada à igreja de Tessalônica, ressaltando a sua estada entre eles, mesmo em meio a grandes lutas que enfrentou na região da Macedônia, na plantação de novas igrejas, como em Filipos e em própria Tessalônica. Destaque é que não foi em vão a visita dele para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Apesar das lutas que passaram, Deus deu ânimo àquela comitiva missionária para testemunharem da obra de Cristo nas cidades por onde passavam. As sementes plantadas estavam germinando. Paulo explica a procedência e motivação da exortação feita aos irmãos de Tessalônica. Ressalta que testemunharam com o intuito de agradar a Deus, que sonda os corações. Ainda destaca que poderia requerer ajuda e sustento dos irmãos, porém, que não seria algo justo, não o fez para trazer mais peso para eles. Embora ele achasse, tivesse consciência, que poderia requerer o sustento, a ajuda dos irmãos, ele acha que não seria justo, não o fez, seria mais justo não trazer peso para eles. E Paulo tinha uma profissão, ele era construtor de tendas, e ele então, quando tinha oportunidade, ele trabalhava para o seu próprio sustento. Quando Paulo esteve com os Tessalonicenses, ele não os lisonjeou, não buscou elogio, nem se tornou um fardo para eles. Tanto Paulo como Silas concentraram todos os esforços na apresentação da mensagem salvífica de Deus aos Tessalonicenses. Isso foi muito importante. Os crentes dessa cidade tiveram suas vidas transformadas por Deus, não por Paulo. Foi pela mensagem de Cristo que eles creram, não na mensagem de Paulo. Porque Paulo pregava Cristo vivo. E aí, Paulo classifica-os como pessoas que cuidam, que alimentam e nutrem a sua fé, os seus filhos na fé. como uma mãe que cuidou dos seus filhos espirituais com carinho, com gentileza e com ternura. Então, ele faz um elogio para aquela cidade, para aquela igreja, que era uma igreja que realmente entendeu o plano salvífico. E eles produziram mais pessoas. Eles continuaram naquela fé que eles tinham no Cristo vivo. E aí é o seguinte, a gente vê agora que há necessidade de avaliação no ministério pastoral. Continuando o estudo nessa carta, em 1 Tessalonicenses 2, de 8 a 12, nós vemos que o apóstolo segue descrevendo o tipo de cuidado pastoral dado aos irmãos da igreja de Tessalônica. Procura lembrá-los do seu procedimento para com eles, mesmo em fadiga, trabalho, noite e dia. Ele estava incansável pregando a palavra, com o intuito de anunciar o evangelho a todos eles. Ele e seus companheiros se portaram de modo santo, justo e irrepreensível com eles. Para com os novos crentes de Tessalônica, uma atitude louvável também para aqueles que se encontram no serviço ministerial das nossas igrejas de hoje. Não existe, tem que pregar tempo e fora de tempo. Nossa conduta deve ser santa, justa e irrepreensível para que a gente continue pregando a palavra de Deus da maneira como Deus espera que a gente faça. Que as pessoas, que os irmãos que aceitem, que as pessoas que aceitem Cristo possam entender e viver em nós que nós somos servos de Jesus Cristo e que praticamos aquilo que é a vontade de Deus. De tempos em tempos vale a pena avaliar o ministério e refletir sobre a proposta bíblica para atual, para tal atividade, para que a gente cumpra os propósitos de Deus. Após usar essa ilustração do cuidado materno na parte introdutora dessa sessão, agora a atitude de Paulo tem foco no cuidado paternal. Podemos ver isso no versículo 11, para constituar os crentes. Eles tinham uma atitude paternal. A maneira que, como expressou esse coração, paterna é descrita com exaltação, consolo e chamado à vivência digna do Senhor, que os havia chamado para uma vida como cidadãos do reino de Deus. E, e continuando o estudo da carta em 1ª textão 2, de 13 a 16, nós vemos que Paulo agradece a Deus pelos frutos colhidos na sua ação missionária. A palavra de Deus foi anunciada e vidas foram alcançadas pela mensagem do Evangelho. Durante tal resultado, com naturalidade, igrejas foram sendo plantadas, como a gente estuda na palavra de Deus, a viagem missionária de Paulo, ele ia de uma cidade, pregava, deixava um núcleo, deixava uma pessoa responsável, ia para outro lugar, para abrir uma outra igreja, para fazer uma outra frente de pregação, de divulgação da palavra de Deus. E ele sempre pregava o Cristo verdadeiro, o Cristo vivo, o Cristo ressurreto. E essa é a palavra que convence, o Espírito Santo convence as pessoas através da verdade. Os irmãos de Tessalônica são, mais uma vez, elogiados pelo seu estilo de vida. Eles se tornaram imitadores das igrejas de Deus em Cristo em toda a região da Judéia. São identificados como participantes dos mesmos sofrimentos e perseguições que os cristãos estão passíveis de passar na vida. Cristo falou que nós teríamos aflições, mas que não tivéssemos um descanso porque ele venceu o mundo, a certeza de que Cristo está conosco. Ele nos garante através da palavra que está todos os dias conosco. O Espírito Santo é uma pessoa que está ao nosso lado nos conduzindo, nos orientando, nos capacitando, nos dando subsídios para falar da palavra de Deus de maneira ousada. Não tenhamos medo de falar a palavra de Deus porque é a verdade e a verdade inequívoca. Deus deu seu filho amado Jesus como lá em João 3,16 para que morresse do nosso lugar, para que nós hoje pudéssemos alcançar a salvação através do sacrifício vivo de Cristo. Os inimigos do Evangelho são identificados e as consequências de suas ações pecaminosas como o derramar da ira de Deus sobre as suas vidas. Isso é terrível. São pessoas que têm atrapalhado a obra da propagação do Evangelho e impedido que a mensagem se multiplique. Essas pessoas são usadas pelo inimigo para tentar bloquear, para tentar atrapalhar a pregação da palavra. Mas a Igreja de Deus, as portas da Igreja não se fecharão. Não adianta o inimigo espernear. não adianta o inimigo tentar atrapalhar porque a obra de Deus é vitoriosa no nome de Jesus. Interessante observar que na caminhada ministerial é possível visualizar as bênçãos e a presença das lutas ministeriais. Vale a pena ressaltar o cuidado de Deus sempre na vida dos seus ministros. Na vida daqueles que pregam a palavra, que propagam a verdade. Deus está sempre presente e o cuidado de Deus é inequívoco. Basta que a gente tenha o propósito de seguir a vontade de Deus e nós seremos vitoriosos. É o que nos garante a palavra. E aí, continuando, em 1 Tessalonicenses 2, 17 a 20, Paulo demonstra o desejo ardente do coração de Paulo era visitar os irmãos de Tessalônica novamente para desfrutar da comunhão com eles. Então, ele tem interesse, ele diz na carta que ele tem interesse em voltar a visitá-los para ver, abraçá-los, para confortá-los, para ver como é que eles estão diante daquelas dificuldades. Ressalta a perspectiva espiritual de que, mesmo distante fisicamente, eles estão conectados no coração pela ação do amor de Deus nas suas vidas. Paulo diz que em todas as cartas deles que ora sempre, dia e noite por aqueles irmãos que aceitam Jesus. Ele estava sempre intercedendo por aqueles irmãos. Trazendo para a realidade do nosso tempo, pandêmico, vivendo e venciado na humanidade, foi possível perceber que, mesmo distante, temporariamente, no distanciamento social, a igreja seguiu conectada e em plena comunhão com o Senhor e uns com os outros. Nós temos exemplo da nossa igreja, que mesmo ela estando com as portas fechadas por um tempo, que não podia, o governo disse que não podia fazer cultos presenciais, e aí foi liberando, a igreja em nenhum momento deixou de prestar o seu serviço. Nós tivemos as lives de oração diárias, nós tivemos nossos cultos de oração às sextas-feiras, nós tivemos as quartas-feiras terapêuticas, em nenhum momento a palavra de Deus deixou de ser pregada aqui na nossa igreja. Paulo explica que tentou se deslocar até a Tessalônica, no entanto, foi impedido pelo inimigo das nossas almas, Satanás. Vale a pena ressaltar que a batalha espiritual vivida em todas as épocas, contudo, a presença de Jesus constante ao lado do seu povo, conduzindo-nos em vitória sobre as hostes espirituais da maldade. Deus está sempre, Jesus está sempre do nosso lado, nos conduzindo, nos capacitando, nos revestindo com a armadura do cristão para que a gente possa resistir às flechas do inimigo, aos dardos inflamados do inimigo. Nós estamos sempre protegidos com a couraça, com o capacete, com a armadura e munidos da espada, da sandália da humildade, da espada que é a palavra de Deus. Então, isso nos dá certeza da nossa vitória. Paulo finaliza apresentando a vitória ministerial em Cristo e alegria em poder apresentar diante de Deus aquelas vidas preciosas como fruto do seu ministério pastoral do cuidado do rebanho do Senhor. Aqueles irmãos eram tão amados por Paulo que eles eram considerados diante de Cristo como glória e alegria. Quando o chamas de esperança, alegria e coroa, é possível ver a intenção e cuidado do amor paternal do apóstolo por aqueles irmãos, por aquela igreja. e ainda continuando, em 1 Tessalonicenses 3 de 1 a 4 nós vemos que Paulo dizendo diante da grande preocupação com a igreja de Tessalônica, Paulo decide ficar em Atenas enganjado no trabalho do ministério e envia seus discípulos Timóteo que é ministro de Cristo para visitá-los e fortalecer e dar ânimo a fé aos irmãos e meios a aflições como eu já tinha dito lá no início. O objetivo de Paulo para o rebanho de Deus era que os irmãos não desanimassem diante das tribulações e eles pudessem fraquejar na fé. Explica que a vida cristã é de lutas e que o participante da vida com Cristo enfrentará perseguições. No entanto, a presença de Deus na vida dos cristãos em meio aos embates da vida faria toda a diferença e os irmãos seriam fortalecidos e vitoriosos no Senhor. E isso serve para os nossos dias. Nós sabemos que a presença de Deus na vida do cristão na nossa vida pode ser em meio a embates a lutas mas faz toda a diferença porque nós seremos e somos fortalecidos e vitoriosos no nome do Senhor. E a igreja de alegria pelo retorno de Timóteo a Tessalônica com boas notícias da igreja está presente no relato de Paulo. Diante da diversidade e da urgência em transmitir cuidado aos novos irmãos na fé Paulo envia Timóteo para cuidar dos irmãos e fortalecê-los na fé. É interessante notar que as notícias recebidas também abençoam a vida do apóstolo confortando e fortalecendo diante dos embates da vida ministerial porque é difícil é laboriosa é dura a vida ministerial também. Paulo sabe que estavam firmes no Senhor Paulo tem as suas forças revigoradas para surgimento para seguimento daquela missão apostólica. Então quando ele mandou que Timóteo fosse lá quando Timóteo trouxe as notícias dizendo que a igreja estava firme que estava coesa que estava seguindo a vontade de Deus seguindo as palavras que foram recebidas de Deus e que o Espírito Santo estava conduzindo ele Paulo renova suas forças ele revigora e ele entende que aquele plano de Deus tem que ser seguido e para concluir essa 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 lição esse estudo dessa manhã Paulo finaliza em tom de gratidão a Deus pelas notícias da igreja de Tessalônica é possível ver uma palavra de esperança em constantes orações pelo novo encontro em um futuro breve para suprir o que falta a fé dos Tessalonicenses e serve para os nossos dias também Paulo pede que o próprio Deus prepare esse encontro entre ele e a igreja ainda deseja que os irmãos continuem a crescer na comunhão e no amor de Jesus Cristo tudo isso com o intuito de ver os seus corações fortalecidos pelo Senhor e um estilo de vida daquela igreja que é irrepreensível em santidade estando eles preparados para a vinda do Senhor o exercício do ministério pastoral é um ministério é um misto é uma mistura de lutas e calmarias de alegrias e tristezas de encontros e desencontros de estar perto e de estar longe mas sobretudo é um trabalho espiritual de seriedade responsabilidade com frutos para a eternidade então essa foi a lição que Paulo nos trouxe nessa manhã que nós estudamos aqui que nós devemos estar sempre fortalecidos enganjados nesse ministério que Deus nos deu de ensino de pregação da mensagem de ser hospitaleiro de ser fiel naquilo que Deus tem na nossa vida de cumprir o propósito que Deus colocou em nossa vida ainda ontem lá nos celebrando a transformação na nossa quarta igreja foi falado justamente sobre isso sobre o propósito que Deus tem nessa vida você já buscou meu irmão você já sabe qual o propósito que Deus tem na sua vida você já buscou já fez uma introspecção já orou já escreveu sobre a sua vida ver qual é o propósito Deus está cumprindo o propósito que Deus colocou na sua vida isso é um motivo para pensar para refletir Deus tem um propósito na vida de todos os teus filhos busque o seu propósito e não se não se prive de cumprir aquilo que Deus tem para você que ele não dá absolutamente nada que você não possa suportar quando ele te dá uma empeitada ele te dá a ferramenta para você trabalhar ele te dá capacidade ele te dá força te dá saúde te dá qualquer coisa para cumprir aquilo que ele tem preparado para você então eu agradeço a Deus por ter podido estar nessa manhã aqui nessa live nesse estudo dessa palavra que o irmão o amigo que porventura esteja nos assistindo possa ouvir em outro momento seja ricamente abençoado como eu fui abençoado para estudar essa lição para trazer esse momento aqui com os irmãos que Deus abençoe a sua vida que tenha um domingo maravilhoso tenha uma vida maravilhosa única e exclusivamente na presença do Senhor que é Ele que nos garante a vitória final então eu agradeço que vocês estão aqui nos assistindo e peço a Deus que cubra de bênção a sua vida peço isso já agradecendo no nome de Jesus vamos orar mais uma vez obrigado Deus por essa oportunidade que o Senhor me concedeu nessa manhã de domingo de estar aqui falando Senhor para pessoas que eu não estou vendo mas o Senhor sabe tantos quantos irão assistir e tantos quantos irão receber essa palavra e quem sabe receber no coração a mensagem de Jesus e entregar a sua vida para o Senhor Pai que isso possa servir ó Pai de alento para nós saber de de reconforto para nós sabendo que a sua palavra foi pregada e em cima da verdade em cima da tua palavra verdadeira Pai eu te peço e te agradeço no santo e poderoso nome de Jesus Amém